Aí rapaziada, tá todo mundo aqui reunido, não vou falar o porquê, mas vocês sabem o motivos? Eu sei, eu sei o motivo, eu sei o motivo. Não, o motivo não, primeiro a gente vai falar do corninho aqui, né mano? Ô louco, locha, esses caras é mal com você, tá? Não, 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 não. É você, é você, só que calma, antes vamos deixar esse assunto um pouco de lado e vamos explicar. A galera tem dois castelos, o castelo vermelho que é dos piratas e o azul dos marinhos. Beleza, e o Krims acabou de morrer pro Luffy. E o azul dos marinheiros. E aqui você vai pegar o seu time e aqui uma fruta para a messia, tá ligado? Caramba, tá bom. Então, deixa isso, deixa isso da minha roupa. Meu Deus, vou tirar minha cor, vai lá, vai lá. O que você pegou? Ô louco, azul e a Nika. Ô louco. Mentira que não é a Nika, não tem Nika, que é V8. Vai. Caraca, olha lá. Ô mano, ô mano. Ô Pablo, sem roubar, sem roubar, Pablo. Vai, vai, vai. Tá, eu sou pirata, eu sou pirata e Tog, beleza então. Escolha aí pirata, lógico. Caraca, mano. É sempre assim, mano, é sempre assim, né mano. Vocês já perceberam que sempre o corninho é o que tem que roubar, mano? Nossa, que meu Deus, a dupla do roubo aqui, né? Beleza, beleza. Beleza, fera da base. Esse cara é triste. Não, agora é sério, agora é sério, minha fruta é mero. Não, agora é sério mesmo, agora é a minha fruta. Aê, beleza, mano, eu perdi a minha fruta, beleza? Tamo junto, beleza? Bom, triste, triste, Loshi. Mas enfim, mano, minha família é Defertari e minha fruta é a Tog. A minha também, a minha também. E eu tô Skype. Mas antes de tudo, mano, eu quero só perguntar pra você. Ô Pablo, como assim você foi corno, mano? Ah, aqui que tá todo mundo aí falando que você foi corno. Tá muito slow aqui, a vibe aqui tá bem clean. Calma, eu espero. Tá bem clean, tá bem clean, meu irmão. Nossa, hoje por que eu tô assim? Eu tô na onda do gin, sabia? É porque você foi pago e comeu fruta, né, o seu burro. Ah, meu pai. Ou você vem e fala assim e mata, tá, mano? Nossa, mas esse cara... Isso aí dói, ó. Tá, mas não fuge, não fuge. Por que não deixa a melhor história pro final, Crazy? Melhor história pro final? Então que história você tem pra contar antes, Crazy? Vai, fala aí. É, Crazy, conta aí, Crazy, conta aí, Crazy. Vai lá, mano. Não, vai, fala aí. Tem uma boa, tem uma boa, tem uma boa. Não, não, vai, vai. Fala aí, Crazy, fala aí, Crazy. Então, posso falar, posso falar, posso falar. Não, vontade, fala aí, fala aí. Então, tava eu, né, na minha escola, porque eu sou uma pessoa muito estudiosa e tal. E aí, calma, 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 que eu tô nervoso. E aí, tá ligado, eu achei uma mina muito gata, porque na minha escola, vou falar, no real, só tem pessoa feia. Quem é da minha escola sabe que é mole, só tem pessoa feia. Não, eu sou mais bonito da minha sala, mas continuando, continuando. Você é o mais bonito da sua sala, Crazy? Entendeu. Sim, sim, realmente. Cara, então, na sua sala só deve ter pé de rato, né, véi? Tem só... Real, real, eu sou dos mais feios, eu sou o menorzinho, tá ligado? Aí, tipo... Cara, o menorzinho dos feios, tá ligado? Tipo, chegou uma garota nova de transferência, porque a amiga dela, que era feia pra caraca, estudava na minha sala. A amiga dela era feia pra caraca. Pra caramba, pra caramba, parece... Mano, é muito chabulani. Aí... Aí, mano... Foi pro fundo, meio da... Tá ligado, amor, na primeira vista? Tô ligado. Com a mina feia. Foi isso que eu senti por... Não, com a bonita. Calma aí, Crazy, eu me valorizo um pouco. Com a mina bonita. Aí, tá ligado? Eu fui, puxei assunto com ela, porque eu não sou bobo nem nada. Comecei a ser gentil e tal. Calma, que fica maneiro, fica maneiro, fica maneiro. Não, já começa por aí que, primeiro, o Krins, ele não é bobo nem nada. Ele é gado, só isso, mano. E muito gado. Rapaziada, eu vou contar aqui pra vocês, mano. Uma vez. Não, deixa eu contar aqui. Tava eu e o Krins de boa. E eu falei, Krins, vamos entrar num Discordzinho diferente, pá? E um dia, esse louco me mandou um Discord chamado Central do Web Namoro. Meu Deus. Calma. Deixa eu explicar. Nós entramos lá zoando, conversando pelo roleplay. Quando eu vejo o Krins, eu já tava gadando uma mina, tipo, gadando full ela. E ele virou e perguntou assim. Aê, Krinsão. Não, não, deixa eu falar. Sabe o que ele perguntou pra menina? Hum. Quanto tá a tabelinha? Eu não sei nem o que é tabelinha, mano. Não é tabelinha, não. É plaquinha, é plaquinha, é plaquinha. Posso explicar o que é plaquinha? Não, plaquinha é maior de 18. Mas, rapazada, plaquinha é o quê? Você paga a menina pra escrever esse nome em qualquer lugar do corpo dela, entendeu? Sim, sim, sim. É que o, como o Pablo é web gado, ele manja dessas coisas. Já foi até web gado. Sim, eu manjo. Sim, inclusive, inclusive, calma aí, inclusive. Tipo assim, ele é tão gado que o nosso amigo Khan pode confirmar. Fala aí, Khan. Quer ver? Fala, Khan. Perfeito, confirmar o quê? Viu? Que ele é gado. Tá vendo? Eu sou amigo Khan, confirma. Eu só confirmo poucas coisas nessas frases aí, mano. Só não entendi por que você falou de plaquinha, mano. É, então. Então, era a tabelinha, mano. Não deu nada que você falou de plaquinha, mas já é. É porque eu... É o que eu até falo, mano. Mas, enfim, é. O corninho, fica quieto. Continuando. Tava eu. Aí eu comecei a puxar a santa com ela. E eu percebi que ela gostava de tudo que eu gostava. Menos de anime. Porque eu não pergunto. Eu fiz que eu sou uma pessoa normal. Eu não falo que eu sou otaku. Ué, quem vê anime não é normal, não, mano? Não, não. É, é. Tipo, mas... Então, se você assistir anime, você é otaku. Claro que eu vou falar que não. É, eu vou falar que não. Por quê? Você tem vergonha? Por quê? Eu tenho vergonha, mano. Mas eu te falo pra você que já... Já me perguntaram. Juro, juro pra tu que já me perguntaram que eu gravava o cunho. Depois que eu fiz um vídeo reagindo. Eu tô saindo muito bem disso. Mano. Então, então. Criança já... Eu liguei no fundo da minha alma. Tipo assim. Eu liguei no fundo da minha alma. Eu moro em apartamento, tá ligado? E aí, que raios aconteceu que umas crianças descobriam que eu gravava com o Inê. E agora eu tô até evitando eu sair de casa, mano. Tipo, jogar bola na quadra e tal. De dia. Porque quando essas crianças tá, elas enchem o saco, mano. Elas enchem... Elas enchem o portano. Nossa, mas vocês são pagos pra perder o guerra mesmo? Que é isso que é aquilo? O guerra é combinado? Que é o Black Deus da Guerra? Ele é bom mesmo, mano? Então, mas... Ô, mano. O Zico, tipo assim. Ô, você vai cortar essa parte. Mas, tipo assim. O Inê paga muito bem, mano. É, não tem... Ele paga, ele paga, ele paga. Não, às vezes a gente tem que ser humilhado por um bem melhor, né? Não, mano. Foi mal, ó. Eu faço um pequeno negócio. Mas, ô, bagulho sério. Aí, tipo, ela gostava de música e tal. Toda pessoa gosta de música, né, velho? Não, mas o mesmo estilo musical que eu. Tá. Vou falar mais rápido pra não demorar muito. Aí chegou uma parte que é maneiro. Chegou uma parte que é maneiro. A gente foi marcar disso aí. Porque, rapaziada, eu sempre mato aula. Desculpa, quem fica sempre aula, eu sempre mato aula. Eu não sou. Eu não sou aquele aluno. Ai, CDF que faz o bagulho. Mano, eu sempre mato aula no último tempo. Mas eu sou o cara que tira na balda. Muito bonito. Porque eu tiro na alta, então eu tô nem aí. Meu Deus. Aí, continua, mano. Aí eu matei aula com ela, porque a gente ia aqui perto de onde eu moro, Bangu, no caso. Tem um shopping, é o Shopping Bangu. É o único shopping que tu vai conhecer aqui aqui perto. Aí a gente foi lá dar um rolê de shopping Bangu e tal. E aí, vamos ver essa história boa. Mano, tá aquele um beijão nela. Tá. Nossa, só beijão ela, só beijão ela. Só beijão, só beijão, tá. Tá ligado, tá ligado no... O Christian Figueiredo, lembra quando ele faz aquele bagulho do queixinho? Que pegava no queixinho da garota e puxava? E dava um beijinho? Mas que tem a ver, mano. Nem tomou um tapa na cara depois, não. Não, porque ela já queria, ela já queria. Péssimo argumento, mas sim, sim. Ela estava... Mas eu só fui, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu só puxei ela pra beijar, porque a amiga dela tinha falado que ela me achou bonitinho. Mas, pra mim, enfim. Aí eu dei um beijinho, pá. E aí, do nada, vem chegando um cara. Pum, pum, pum. Tá ligado? Esse é o funcionário dele, viu? Pum, porque ele era grande, careca. E um pouquinho forte. Tipo, encostou atrás de mim. Aí eu olhei pro lado da garota e falei, oi, amor. O quê? É, é. Mano, o que ela tá invisível pra mim, mano, rapaziada. Aí, tipo... Aí chamou a garota de amor do meu lado. Aí a garota puxou, deu um selinho. Um selinho no cara. Falou, oi, amor, como você tá? Demorou porque... Sei não, mas daí... O cara é muito mais forte que eu. Não sei, Rick. Isso daí me parece falso. Não é. Pior que não é verdade. Eu juro por Deus. Não. Eu juro por tudo que é mais sagrado que a verdade. Não, já que o Cris tá contando essa história, eu vou falar do dia também que ele foi corninho no carnaval, mano. Deixa eu falar. Nossa. Rapaziada, o Cris deixou de gravar com a gente porque ele falou que ia pro carnaval com uma menina. Era muito gato a garota. Fala o mesmo. Aí deixa eu falar. E ele falou que já tinha combinado, já tinha falado com ela e etc. E ia se encontrar com ela na praia. Porém... Praiu. O Cris falou que ele atrasou uma hora. Foi uma hora ou foi 40 minutos? Quanto tempo você atrasou? Foi uma hora. O Cris atrasou uma hora pra ir lá encontrar com a menina. Aí, Crisão, vou deixar pra você falar, mano. Quando você chegou lá com uma menina, tava... Tacando a lingual no cara, velho. A menina... Tacando a lingual no cara. E ela me viu. E ela continuou beijando o cara. Mano, a menina tava pegando outro moleque. E ela não falou nada pra você, mano. Depois ela mandou mensagem, só que... Acho que o que ela tava arrumando. Ela falou, ai, desculpa, eu não sabia que você ia ir. Eu pensei que você tinha marcado comigo. Eu fiquei puta com você. Aí eu falei, já é. Bloqueei no mesmo momento. Na mesma hora eu bloqueei. Que da hora, que da hora, velho. O Cris foi pra ficar com a menina. Nossa, eu tenho uma história também. Não, conta aí, conta aí. Boa, obrigado, Brinco. Belas palavras. Belas palavras. Não, é rapidão. Será que... Será que dá uma falação do teu PT? Ah, pode falar. Não, não, pode falar. Será que é a história do Crazy? Para, já não fica quieto. Vou contar. História é minha. História é minha. Não, 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 não. Era eu, eu, eu... Sai lá, você não tava no dia. Eu estava presente no dia. Não, mas pode contar. Você pode contar. Calma, calma. Tava o que aí, cara? Não, não, não. Posso contar. Um dia que o Crazy dormiu tanto que ele foi parar no hospital. É o seguinte, rapaziada. Foi um dia. Tava tipo, o Crazy ia marcar o primeiro rolê com a rapaziada do grupo. Que no caso era o Ilmeia, o Hydro, o Drunk tava lá também, o Bruno também tava. O Bruno não tava, não. Aí, o que aconteceu? Eu também tava. Estava eu, né, sentado no meu genomatizado porque eu não estava no rolê porque eu moro no Rio. E aí, eu tava vendo só vídeo. Ele foi vendo o show do Costa Gold e tal. Aí, começou. E toma ali o whisky. E toma ali isso. Virando, virando, virando. Não, 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 não. Virou. Me falaram que viraram até na garrafa na boca dele. E foi. Porque ele chegou e falou essas coisas. Não, não. Eu sou de Osasco, porra. Relaxa, eu aguento. Não, galera. Como eu sou um bom influencer, tá ligado? Isso daí não aconteceu. Mas foi o quê? Eu fui... Eu tava no grupo fazia apenas 10 ou 15 dias. Aí, eu comentei com o Inê falando assim Pô, Inê, você ficou sabendo que vai ter o show do Costa Gold na Zona Sul? Aí, ele falou assim Ainda, onde eu moro? Falei, é? Ele falou, é, aqui pertinho. Falei, aí sim, mano. Ele foi e falou assim Vocês estão afim de ir? Falei, mano Eu tô muito afim de ir porque eu sou fã do Nog. Então, se vocês quiserem ir, eu vou. Aí, tava eu, o Breno pro Top Line e na Cal. E todo mundo falou Vamos? Aí, eu falei, vamos então. E era daqui 10 dias, tá ligado? Aí, beleza. Fazia apenas, tipo, uns 20, 25 dias que eu tava no grupo. Era pra chegar na casa do Inê 9 horas da noite. Eu cheguei 7 horas numa chuva. Eu fiquei 1 hora na chuva e no frio porque eu tava com vergonha de ligar pra ele me liberar pra entrar, tá ligado? Porque ele mora em condomínio também e tem que ligar pra liberar. Aí, eu cheguei lá e o Inê tava dormindo. Aí, foi o Bruninho e o Breno. Aí, abriu lá o bagulho pra mim. Suave. Cheguei, pá. Ela ficou conversando porque o Inê e o Drank atrasou 1 hora. Atrasou 1 hora. Era pra gente sair de lá 10 horas. A gente saiu 11 horas. Aí, beleza. Aí, o cara foi falar assim É, crazy. Você bebe água que passarinho não bebe? Falei, mano. Sou de Osasco, né? Dei dos 14 anos da rua. O pai é vivido. O pai viveu já um pouco. Parei dessa vida agora porque eu tô no YouTube focando no Trump e tal. Mas o pai já viveu bem. Aí, o cara falou assim Você aguenta mesmo? Eu falei, aguento. Aí, o cara falou Beleza, então. Aguenta. Você vai competir com o Hydro. Pra quem não sabe o Hydro é o moleque mais bebe do grupo. Essa aguinha que passarinha não bebe. Então, quer dizer que você Vai deixar o Miné. E o Miné também. Aí, os cara ficou falando Aí, você já entrou na emboscada. Aí, deixa eu falar O pior não foi nem isso. O pior foi quando arrumou o copo O copo do Drank do Top Line de todo mundo com cor Tem alguém puxando um catarro aqui no vídeo ainda, mano. Os cara, os cara tudo com, mano O copo dos cara tudo com cor, mano. Com cor. Chegou o meu do Hydro preto. Preto porque não tinha energético. Só preto, só preto. Aí, beleza. Aí, os cara Aí, eu falei, é Hydro Os cara tá logo no nosso veneno, mano. Que isso? O copo tá pretão, hein? Aí, os cara virou e falou assim Não, bebe, você não é de Osasco Você não é de Osasco Falei, então demorou Bate no meu peito que eu sou de Osasco Aí, suave. Comecei Um, dois Quando os cara tava no terceiro copo eu já tava no quinto Aí, do nada chegou uma tequileira lá Aí, os cara falaram Vai crazy, vai crazy Aí, abri a boca Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida Puta Os cara colocou a garrafa Ele abriu a boca quando é pros caras E posso contar essa parte que é muito engraçada Muito engraçada Desculpa, me interromper Aí, eu tava no Whatsapp porque eu não tava presente Aí, do nada Chegou notificando Pum, 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 pum Sem parar no Whatsapp Falei, mano Que que é isso? Tava quase dormindo Eu lembro que exatamente Eu abri Mano, não sei se era Duas da manhã Uma da manhã Por aí Eu abri o Whatsapp Tinha uma foto De um cara Sendo cagado Por três pessoas Três Aí, eu falei Mano, quem é? Quem é esse cara, mano? Aí, chegou outra foto No grupo Do crazy Desmaiado no chão Olha, mano Meu, me riu muito É o Muito engraçado E aí, o crazy Ficou no hospital A rapaziada Ficou lá Esperando ele acordar E tal E o Breno ficou Mano Muito Até Eu não lembro Até mais cinco Uma horinha Ficou até Umas duas Ficou umas duas horas Lá comigo, mano Ficou muito tempo O Breno lá Aí, deixamos o crazy lá Aí, nos que voltou O crazy acorda Manda um áudio no grupo Socorro Gente, quero o meu pai Gente, quero o meu pai Cadê o meu pai, mano? Cadê o meu pai, velho? Foi literalmente isso Não, mas eu vou explicar É que, tipo assim, rapaziada Quando eu acordei E eu tava no lugar desconhecido Eu pensei Pronto Arrumei briga no rolê, mano Os cara me abandonou aqui Nunca mais vai querer falar comigo Eles não são mais meus amigos Foi o que eu pensei, tá ligado? E falei Já era Não tenho mais amigo, mano Aí Eu fiquei pedindo socorro, socorro E ninguém lá falava comigo, tá ligado? Porra, me ignorando Falei Eu quero meu pai Eu quero meu pai Meu celular tava 1% de bateria, mano 1%, tá ligado? Aí buscaram ele Aí o Inê foi lá me buscar, mano Puta, foi um Foi bom Valeu, valeu Aprendizagem pra nunca mais beber Valeu, valeu Não, mas eu vou explicar o porquê, tá ligado? Tudo tem um motivo Rapaziada Eu sou uma pessoa muito ansiosa Então quando Mano Eu nunca escondi Eu sempre falei Eu sempre fui fãzinho do Inê, tá ligado? Sempre Então quando eu fiquei sabendo Que eu ia dormir um dia na casa dele Eu já fui virado Porque eu não conseguia dormir Então eu já tava um dia virado E pra me acalmar um pouco Eu tomei um famoso Cavalo Manco Ridículo isso, tá ligado? Eu já tava meio Droga Assim, meio doido, mano Aí chegou no rolê Os caras ficam me desafiando Você não é deus Ah, você não é deus Ah, eu tô jogando meu peito Joga no meu peito Aí, galera Eu fui pra ver o Nog Do Costa Gold Quem disse que eu vi o Nog, filho? Nem me Chegou nem ver Foi verdade Chegou nem ver o Nog Não, não Eu lembro, eu lembro Mas, galera, eu chorei Esmaiou antes Não, não Eu chorei no colo do Inê Tá ligado? Nossa Eu sei Me falaram que tu sentou no colo do Inê E começou a chorar Sim, eu senti É, falaram que você começou a estar no colo do Inê E dar uma reboladinha Não, não Aí não, aí não Não, não Eu sentei no colo do Inê E comecei a chorar Tá ligado? Comecei a chorar Aí eu falo, eu falo Mas, pô, não tem como Era muito fozinho Aí O Chris, ele tem mania de dormir Em um show, mano O pior Ele tem Ele vai falar Ele já riu porque sabe Ele já riu porque sabe O pior não é nem isso, tá ligado? O pior, mano Foi que a única coisa, assim Que eu lembro Porque, literalmente Eu não lembro de quase nada que aconteceu A única coisa que eu lembro Foi quando o Nog entrou lá, tá ligado? O Costa Gold entrou E eu comecei a gritar Ó, o Nog Ó, o Nog É ali Ó, o Nog Ó, o Nog Ó, o Nog Ele dorme até quando ele não tá bêbado, mano Fala aí, Chris Não, não É que tipo assim Recentemente e tal Show do teto É que tipo assim Eu fui no show do teto com o Inê Só que foi muito aleatório Por quê? Porque eu já tava praticamente virado Fui dormir 8 da manhã E acordei às 11 Porque tipo Eu fui pra academia de manhã Eu gravei 3 vídeos Editei uns 2 vídeos Fiz caminhada Mano, eu fiz coisa pra caramba Aí eu tava gravando Roblox com o Inê E foi muito aleatório Eu tava com os moleque Tava eu, o Lost e o Inê Grava no Roblox Aí o Inê virou e falou assim Crazy, você quer ir no show do teto? Aí do nada, mano, né? Então Ah, eu falei Não sei, mano Não tenho dinheiro Aí o Inê falou Eu pago Falei, ah, então demorou Aí vai Aí quando eu vi Se ele paga até eu vou, filho Quando eu vi Já tinha um maninho de Porsche Quando eu vi ele já tava lá Já tinha um maninho de Porsche Me esperando, tá ligado? Aí nós fui pro rolê, mano É Aí o Crazy, não Aí me fala pra gente Que você é do Não, não, não Não, vou te falar O show do teto foi 3 horas da manhã Nós chegou lá 1 e meia Aí Sim Quando nós chegou lá Tava tendo um show da Raipiranha Não sei se vocês conhecem Nossa, a minha voz Calma aí, calma aí Aí, minha voz notou Tô meio gripado Bom, isso aí foi um dos motivos Não, não E não ter o vídeo do Guerra Do episódio, no caso Ah, é Ficou um dia sem vídeo do Guerra No meu canal por conta disso Porque, rapaziada E por causa que eu fui muito burro Não, é Porque o Lost demorou Uma hora e meia Pra conseguir o Haki da Observação, tá ligado? Uma hora e meia Pra conseguir o Haki da Observação, velho E, tipo, eu consegui 15 minutos É, mas continua Continua a história que você Aí, beleza Cheguei lá 1 e meia Aí, nós vimos o show da Raipiranhas Aí, deu 3 horas da manhã Deu o show do teto E acabou as 4 Só que, minha pressão tinha caído Tá ligado? Tava com a pressão muito baixa Aí, quando deu umas 4 e meia Eu falei, hein, eu preciso ir embora, mano Tô zoado Minha pressão tá baixa Aí, o menino falou assim Vamos esperar até as 5 Que é o horário que o rolê acaba Você consegue? Eu falei, consigo Aí, umas 4 e 45 Tava passando muito, muito, muito mal Porque minha pressão tinha caído Porque tava Tava muito quente lá, tá ligado? Aí Eu fui E tomei uma água, pá Aí, eu subi Aí, eu fui começando a ficar com tontura Com tontura Com tontura E faltava, tipo 5 minutos pra gente ir embora Aí, eu desci pro banheiro E o que aconteceu? De um lado, eu acordo Com o meu celular vibrando E fazia 10 minutos Que o Inê tava me procurando E eu só cochilei no banheiro, tá ligado? Tipo No banheiro É isso, é isso, é isso É isso, é isso É, então Dentro do carro Dentro do carro Dentro do carro Porque o Inê gravou um vídeo Acordando por dentro do carro Eu vou colocar o vídeo aí Passando na tela do Inê Me acordando no carro Vamos, chegamos, véi Crazy, crazy Crazy, crazy Não acusava por nada, véi Eu tava acusando por nada Sem tirar que o cara fez uma mancada Porque eu tinha chamado ele e falou Crazy Mano, vamos ver Mas ele só aparece no show do teto Ô O Lost tava na call Lost, eu não falei pra chamar o Pablo Só que o Pablo tava off Falou, falou Real, real Real, real Não tá dormindo Porque o Pablo de momento só dorme Ele chegou assim Não, se liga Fala aí, Pablo Posso falar? Posso falar como foi? Pode Foi mais ou menos assim Nós tava lá em call do nada Chegou O Inê falou E aí, e aí, crazy Quer ir pro show do teto? Aí ele falou Nossa, o Pablo Ele queria ir Ele queria ir Não sei se ele vai Ele tinha marcado com o amigo dele O Eduardo Isso, com o Eduardo Eu já falei Ele marcou de ir com o Eduardo Não, no Pablo do Eduardo não O Eduardo nem ia não, mano O Eduardo só me ajudou no bagulho Continua Aí Aí ele disse isso Aí só foi, tá ligado? Só foi Ainda falei assim Mas será que o Pablo tá on? Porque talvez ele já tenha até ingresso Aí Ele tá dormindo Aí falou O Lost que falou ainda O Pablo tá dormindo E aí, Lost? Tava acordado na hora Tava não, tava não Não, antes ele tava mutado na carro Não, tava não Você nem acordou Você acordou no outro dia Tava dormindo O pano O pano Os cara foi zoadão Você acordou no outro dia Foi até no dia que você dormiu Um dia Acordou um dia e noite no outro Porque o Pablo Ele é o seguinte Amizade é tudo Amizade é tudo Ele é o seguinte Eu vou explicar a situação do Pablo O Crazy Se liga a situação do Pablo O Pablo Ele ficou um dia virado Aí ele só por causa disso Ele tá uma semana inteira Só dormindo E ferrando na hora dele Só por causa disso Uma noite virada dele Não pode ser assim Tá aí uma noite, velho Claro que, pô Ele tem que sair Cara, eu já virei várias noites Pra não faltar vídeo no canal, velho Não, não Mas o Pablo tá falando Mas que aí, Pablo? Qual a história que você foi corno aí? Que você foi corno? Não, não Não, não Me conta sobre o bagulho do teto aí Então foi só da hora Aí eu fui pro show do teto O show do teto acabou Fiquei cansado E dormi no banheiro, tá ligado? E depois eu cheguei na casa do ele Eu dormi no carro E depois eu dormi na casa da... Pior coisa é quando vocês escreveu Que eu gostava também Eu que vi aqui na vírgula dela, mano Não, não 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 Conta a história que você foi corno, Pablo É a história que eu fui corno? Da loira agora? Da loirinha, da loirinha? Da loirinha Da charmosa Mano Tá bom, mano O que que acontece, rapaz? Olha, ó Mano E o gostoso Marrom bombom Sem meme mesmo Toda delicinha Mano Vamos gadar, rapaz É tudo gol arte Falei Eu não vou perder, né Aí, mano A gente começou a conversar Papo vem, papo vai Eu falei Mano, tá bom Pode passar Só isso que eu queria Só uma coisa sua Ah, obrigado De nada Acabou Nisso Depois de malcota Ela me chamou E aí, você tá bem? Ah, ela gamou no pai, né Se ela chamou de novo Porque ela quer a segunda dose do veneno Segunda dose do web, namoro Ave Maria Cala a boca aí Cala a boca aí Porque foi gostoso Aí, que que acontece, mano Aí, que que acontece Cala a boca Aí, que acontece A gente começou a conversar Aí, pai Papo vem, papo Vai Aí, a gente começou a ir Cala Ah, aquela vida Comecei a chamar de vida Falei Opa, bebê Que isso Mano, já comecei a me apaixonar De olho pra você Foi, mano Eu chuto falar que foi amor A primeira vista Se não foi amor A primeira foi a segunda Papo Realmente, muito amor Não, aí eu realmente Você se apaixonou pelo perfil dela Do Discord, né Não, não Amei ela real Amei ela real Aí ela ligou a bicama Nossa, que princesa Rainha Elizabeth Sério Princesona Linda demais essa mina Sério E a parte que você foi o corno Cala aí Cala a boca Muito bonita Aí a gente ficou Opa A gente começou a namorar por sete meses A gente tava namorando por sete meses já Praticamente, tá ligado E pá Aí, mano Eu falei, velho Não tá dando mais e tal Porque agora preciso fazer minhas coisas Preciso focar em outras coisas agora Tipo Eu vi que realmente não é isso que eu quero Meu amigo Nosso amigo Papapá Que, né Papapá Ele não perde uma Ele não perde uma Nisso Eu ficava com ela Tá ligado Depois, tipo Depois a gente tá terminado Você ficava com ela Calma, calma Você ficava web com ela Ou ficava com ela Ficava web Entendi Para de joar Não tem brecha pro amor Amor não tem É, então Coitado do Crazy É amor Enfim Aí, o que acontece Ela me ligou e tal Nisso Ela chutou na cal Esse amigo tá me chamando Eu falei, não Primeiramente eu falei Eu vou contar Eu falei, qual? Ela falou um tal de Krinzo Ele falou assim Pode ficar em cal comigo? Eu não falei isso não Foi sim Você chamou ela E aí O Krinzo já agadou uma mina minha também Sim, sim Não Aí ela falou assim Eita O que que ele queria comigo? Aí eu falei Mas não sei Eu quero ficar com você Ela falou Não, eu quero ficar com você Aí depois ele volta Depois meu Olha, mano Rapaziada Gorfei O que? O que que você falou? Não Aí ele falou assim Ele falou Aí o Krinzo Ele também já agadou uma mina Aí o Krinzo falou assim Gorfei Tá ligado? Tá ligado? Uhum Aí eu falei Meu Deus Tá ligado O que ele queria com você, né? Hum Aí ele falou Aí eu falei Ah tá Isso Agora recente, mano Eu e ela tinha terminado E tal Tipo, a gente terminou Ah, lembrando Eu também chamei ela Só que foi pra tirar O meu bando Do golarte, tá? Então Não, fica suave Você vai ficar careca Na próxima Que a gente se vê Bom, aí O que que acontece? O que que acontece? Eu tava em calma com ela Tipo, era Três da manhã Já É recente, tá? Agora Agora Recente Do nada Ela fala Tal, 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 tal Me chamou pra assistir um filme Eu falei Mas Depois Entrou em cal Falando isso Cara Do filme E citou ela Caraca Então tu foi Web Talaricado E Web Não, calma aí Calma aí Ele assistiu O filme com ela? Sim Sim E ele falou Na calma É sério? Sim Sim E você não sabia não Agora Não, eu não sabia E ela chamou ele Pra ir na casa dele No mesmo dia Ô, mas deixa eu contar Uma história Tá bom Já que tá falando Que ele foi Encheçado Mas eu vou contar também Porque ele não queria mais Mentira Ele, mano Ele tem umas pira O Pablo Não, posso contar Não, posso contar Eu não vou falar Calma, calma Posso contar Posso contar Posso contar Posso contar Mas deixa eu só contar Só contar um acréscimo Só um acréscimozinho Chegou uma parte Uma parte dessa Quando o Pablo Mostrou a pessoazinha Aqui pra rapaziada Ali foi o Pablo Foi tudo Foi o Drank O Drank chegou e mostrou Mas tudo bem E aí o Inês chegou Chegou no Pablo Falou, mano Botou no grupo Mano, eu te levo lá, mano Pega o meu carro Paga o passagem pra você Faz o que você quiser Mas você tem que O Inês falou que pagava Até o jantar Pagava até o jantar O restaurante Falava tudo Mas a questão é que E aí você foi, Pablo Não, a questão é que Todo mundo até Ele não foi Ele não foi Calma, eu não posso responder Eu sei que você vai responder por mim Pode responder, vai Não, pode, pode Lembro todo mundo falando isso Todo mundo desconfie Que ela tem feito até hoje Porque tipo Ela não tem o WhatsApp Ela não tem tal coisa Tá ligado Tipo, mano E tipo, ela não tá morando Com a parede daqui O Bagui bem estranho Ela tá morando lá no Lá na Pedereco Pararau Mas tipo, agora Agora eu tô realmente Muito puto, tá ligado Eu não vou ficar puto no vídeo É óbvio Mas eu não sabia Se o Bagui tinha Tinha assistido o filme com ele Entendeu Cara, mas Por que você não foi Isso aí com ela, mano O cara ia pagar tudo Não, agora eu não quero mais Eu vou xingar Porque é tudo Então você não gostou Que ela assistiu o filme Não, eu não sabia Não, não é, mano Não, não foi o filme Você assistiu o 3 Não, galera Não, não foi o filme Não, não foi o filme Nossa Amor e trovão Amor e trovão Caralho Caralho Eu não sei se ele Eu não sei se ele Eu não posso ter Peio Se ele é que ele é cara Depois eu não vou ter Eu não vou ter Eu não vou falar Ele vai sair Ele vai sair Ele vai sair Bom Ele tiver um fofo Do Black Do Black Do Black Do Black Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma